A Bebê e Hora Velocímetro saíram na frente na primeira partida semifinal da Série A da Supercopa. Já na Série B, Jussara vende o Quinino e o Palmeirinha da Água Limpa empata com o Atlanta. Olimpé Essas vence o Master Seguro e está com o pé na título de campeão também da Supercopa de Minicampo. Marcão, diretor do Palmeirinha da Água Limpa, é o entrevistado de hoje no programa Debate Esportivo. Bem amigos e bom sucesso lidera a Liga Elite de Veteranos. Cuca testa positivo novamente por Covid-19 e está fora do jogo desta noite contra o LDU pela Libertadores. Cássio pega a pena mínima pelo STJD e está liberado para enfrentar a equipe do Fortaleza. No Palmeiras, Gustavo Gomes é suspenso por dois jogos e pode desfalcar o Palmeiras no Clássico contra o Santos. Fernão Diniz pode ser líder isolado do Campeonato Brasileiro nessa próxima quarta-feira. Flamengo Racing decide esta noite uma vaga nas quartas de final da Libertadores. São seis horas mais vinte e seis minutos. Muito boa noite amigos torcedores. Hoje é terça-feira, terça-feira dia primeiro de dezembro. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo através do Face Beto Pompeia. E também, você também pode acompanhar depois através do YouTube. Só você digitar Debate Esportivo Beto Pompeia. Programa Debate Esportivo que tem a produção e apresentação de Beto Pompeia. E na técnica de som, Guilherme Almeida Bernardes. E o programa Debate Esportivo tem o apoio da Revistaria do Pedrinho. Onde você encontra os principais jornais, as principais revistas. Na Revistaria do Pedrinho, que fica na Cucídia Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Falou em tintas, é com a Alameda Tintas. Onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas, uma em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Aracatuba. Em breve, na cidade de Birigui, em Alameda Tintas em Aracatuba. Fica na rua Tiradentes 489, telefone 3623-1997 e 991097284. Sindalco, sindicato dos trabalhadores nas indústrias químicas e farmacêuticas. Sindalco, o braço forte do trabalhador. Presidente, José Roberto da Cunha. Real Bike, venda de bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. E você ainda pode pagar até em dez vezes no cartão, hein? Somente na Real Bike, na Avenida Mário Covas 2599, telefone 3621-1150, em frente da antiga Cobraque. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim 298, telefone 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? Tabata Veículos, rua Cristiano Olsen, 1295, os telefones 3621-2405 e 99741-7500. Bem, são seis e vinte e oito, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. E vamos falar, começar o programa, falando aí dos jogos aí da Supercopa, né? Supercopa, que tá aí chegando na sua reta final, campeonato da Supercopa. Também vamos falar depois do... Alô? Da Elite. Mas nós vamos bater um papo com o Marcão, Marcão que é diretor. Um momento só, Marcão. Marcão que é o diretor da equipe do Palmeirinha da Agua Limpa. E vamos bater um papo com ele, porque ele tá lá na cidade de Bilaque. Boa noite, Marcão, tudo bem? Caiu a ligação. Alô, Marcão. Vamos bater um papo com o Marcão, caiu a ligação. Liga novamente, pois sei, tira de lá e liga. Bom, daqui a pouco nós vamos falar com o Marcão, que é diretor e atleta da equipe do Palmeirinhas da Agua Limpa, né? Palmeirinha da Agua Limpa, que tá aí fazendo uma boa campanha na competição. Está aí nas semifinais da Copa, inclusive empatou domingo contra a equipe do Atlanta em um a um, no primeiro jogo. E no outro jogo, o Real Jussara venceu a equipe do Quinino aí por um a zero. A equipe do Jussara e tá aí, né? Deu um grande passo. Agora vamos ver aí, domingo que vem, saem aí os dois finalistas, saber quem será aí os finalistas aí. Isso pela Série B, também, se você vai ficar sabendo dos resultados da Série A, da Série C, também aqui dentro do programa Debate Esportivo e também da Elite também, né? Daqui a pouquinho vamos falar também da Copa da Elite de veterano, que também tá bastante movimentado aí a competição aí do campeonato. E vamos falar também do Santos, que joga hoje pelas Libertadores, também o Flamengo. Oi? Aqui tá aparecendo que ele tá em outro chamado. Então, vai tentando aí, tentando aí que nós estamos tentando aí falar com o Marcão. Aí vamos ver se a gente consegue falar com o Marcão. Ele tava entrando, mas de repente caiu a ligação, né? Mas vamos falar com o Marcão daqui a pouco. E antes a gente bate um papo com o Marcão, né? Vamos só dizendo que a Supercopa, nós tivemos aí as competições realizadas aí nesse final de semana, começando pela Série A. A Série A, já tá no jeito aí? E aí, Beto? Boa noite, Marcão. E aí, tudo bem? Fala, Beto. Tá me ouvindo, Marcão? Alô, Marcão. Tô sim. Tá ouvindo, né? Boa noite, Marcão. Como é que vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Tá meio baixo, mas tô escutando. É, tá meio baixo, mas tá escutando. Tá tudo bem, tá? É o seguinte, Marcão, vamos falar um pouquinho desse Palmeirinha da Gua Limpa aí, que tá na semifinal aí da Copa, da Supercopa aí, né? De veterano, na Série B, né? Primeiramente, você, atleta e diretor. Quanto tempo você tá no Palmeirinha, Marcão? Nós estamos no Palmeirinha aí em torno de dois anos a três anos, ô Beto. Há três anos, dois anos. Eu, juntamente com a turma aqui na cidade de Bilac, nós adotamos o time do Palmeirinha aí, ou melhor, eles nos adotaram, né? Certo. Por intermédio aí do Edgar, do Henrique, o Rodrigo, o Nilcinho, o pessoal nos levou pra lá e nos apaixonamos pelo time, o time também fisgou a gente e hoje nós estamos lá. E mesmo porque também Bilac e Agua Limpa são próximos também, né? Estão aí pertinho aí, né? Bem perto, Beto, bem perto. Na verdade, a gente vai aqui pelas estradas rurais aqui, né, cara? É. A gente, do trevo da cidade de Bilac aqui até o nosso estádio lá na Agua Limpa, do seu tiauzinho lá do Pai do Henrique, do Celone, vai dar mais ou menos aí uns 12, 13 quilômetros de terra. Então é bem tranquilo pra gente. É, está pertinho, tranquilo. Bem, domingo tivemos aí a primeira partida da semifinal, né, contra a equipe do Atlanta e o jogo acabou terminando em um a um. Fala aí desse jogo aí, rapaz, bastante disputado, pegado e acabou aí empatando em um a um e a decisão pra saber quem vai ser o finalista vai ser no próximo domingo, né? Isso, isso. Nós fomos fazer o primeiro jogo, né, da semifinal aí da Série B contra o time do Atlanta. Certo. E fomos até o campo de mando deles, o jogo começou bem truncado, cara, bem truncado mesmo. O time do Atlanta é um time bem defensivo, o pessoal marca forte, sabe? Nosso time já é um time mais ofensivo e teve bastante dificuldade pra furar a zaga dos meninos. Inclusive nós saímos perdendo, tá? O Fluminense saiu perdendo, o Atlanta fez um gol logo no primeiro tempo e a gente começou a bater, bater, bater até conseguir furar a defesa deles e conseguir empatar no segundo tempo. Mas foi um jogaço, cara. Jogamos de um a um, mas na verdade o segundo tempo foi juntar contra a defesa. Nosso goleiro não sujou nem a luva no segundo tempo. É, né? É isso aí. Agora vocês têm um jogo de volta, né? E o jogo de volta é em casa, né? E tem que conseguir conquistar a complicação dentro de casa, né? Isso, agora o jogo de volta é aqui em casa na Gua Limpa. Aqui nossa torcida vem mais em peso, nossa torcida ressaltando também, viu, Beto? É. Nós temos a torcida, é, Os Forasteiros. Os Forasteiros. Que é a torcida organizada aí do time da Gua Limpa, do Palmeirinha da Gua Limpa. Certo. É, o pessoal vai forte, cara. Hoje nós temos aí no grupo aí em torno de 110 a 115 integrantes da torcida. Rapaz, a torcida é bem forte. A torcida é grande, vai tudo no informizado, faz aquele barulho todo, hã? É, hein? E a torcida inflama mesmo, empurra o time. Ah, a torcida joga mais, sai mais suardo que o jogador. E agora dentro de casa, Mercão, que nem você disse, pegou o Atlântico, que começou um time difícil, um time complicado, jogando na casa deles, conquistou empate, né? Agora, dentro de casa, vamos ver o que vai dar. Ah, apesar que mesmo jogando dentro de casa, não tem aquele favoritismo, mesmo porque são duas grandes equipes, né? Exatamente, Beto. Não existe favoritismo, não, cara. Nosso time hoje é muito bem montado, é um time muito forte, mas o time do Atlântico também é um time muito bem montado, cara. O time dos caras, tem uns caras que pegam pesado, os caras fortes de marcação. É, né? Certo? É, então o time dos caras também são um time bem montadinho, sabe? E nós estamos aí. Agora outra coisa, Mercão. Você, além de diretor, você também é goleiro, joga no gol, né? Mas agora não está jogando por quê? Isso, isso. Ah, eu sou o segundo goleiro, na verdade. O primeiro goleiro nosso é o Prodear. E eu jogo também, mas eu estou jogando muito pouco. Eu tive um problema na perna. Eu peguei uma bactéria no Rio Tietê, que eu gosto de pescar. Ah, pescador, então. Eu peguei uma bactéria e estou afastado já faz uns seis meses. Ah, certo. Eu tive uma bactéria que ficou alojada na minha canela da perna direita. Então, futebol mesmo, a bola só o ano que vem, então. Para você, só o ano que vem, então, a bola, então, né? Oi, Beto. Viu? A bola para você, só o ano que vem, então. Só o ano que vem, Beto. Desculpa, cortou e não consegui escutar. Mas a bola, só o ano que vem, Beto. Só o ano que vem mesmo. Mas nós estamos aí, estamos acompanhando o time aqui. Não falha um domingo. Tá certo. Inclusive, quem está sintonizadinho aqui, dizendo, vamos lá, Palmeirinha, é a Vânia Renata Santos. Conhece? Alô, Marcão, está cortando aí, Marcão? É que nós estamos falando com o Marcão, ele está em Bilac. Oi, Beto. Ele está em Bilac, né? De vez em quando dá uma cortada. Quem está ligadinho, assistindo o programa aqui, é a Vânia Renata Santos. Alô, Marcão, está... Alô, Marcão, está me ouvindo ou não? Alô, Marcão, está me ouvindo? Alô, Marcão? Você tenta novamente, porque caiu a ligação lá com o Marcão. Dá uma ligação tentada novamente. Ele está em Bilac, dependendo do lugar que ele está, realmente acaba dando alguma interferência. Mas vamos tentar falar com ele novamente. Marcão, que ele é diretor da equipe do Palmeirinha da Gua Limpa. Palmeirinha da Gua Limpa, que tem uma grande tradição. Time que vem disputando os campeonatos aí da Liga, da Lifa, né? E realmente tem tido excelentes participações. E a Gua Limpa tem tradição, né? Tem um Palmeira... Ô, Marcão, está me ouvindo agora ou não? Sim, sim, agora estou perfeitamente. Tá legal. Não, só estou dizendo que quem está aquele... A Vânia Renata Santos está ligadinha aqui, assistindo o programa, o pessoal da Gua Limpa aí, o Zika, Beto Marcão, Henrique. Está todo mundo ligadinho aqui, assistindo o programa. Alô, Marcão? Rapaz, acho que minha internet aqui em Bilac também é ruim. Eu estou... Eu estou cortando a ligação e eu não estou conseguindo te ouvir, não estou conseguindo falar. Eu aumento o rádio da interferência. Desculpa, viu, Beto? Tem hora que dá uma sumida, né? É Bilac, aqui é Bilac. Não, mas tudo bem. Vamos falar... Marcão, mas vamos falar de outra coisa aí. Eu sei que você agora está empresário no ramo de alimentação e na quinta-feira você estará inaugurando o restaurante aí em Bilac? Isso, Beto. Obrigado pela lembrança aí. Isso, estou inaugurando aqui em quinta-feira o restaurante Rancho do Marcão. Rancho do Marcão. Isso, eu juntamente com a minha família aqui vamos estar abraçando essa nova empreitada. E fica onde aí em Bilac? Aqui em Bilac, fica bem no centro aqui. Certo. Na Rua Marechal Deodoro, 1053. Próximo à Polícia Militar. Ah, bem no centro aí de Bilac aí. E qual que vai ser o prato-chefe aí? O que vai ser? Ah, Beto, nós vamos partir mais para a comida caipira. É uma caída, como ele disse. A internet lá também. Pela Dona Marta, um feijãozinho gordo. Opa! Vamos estar fazendo um cupim casqueirado, um carneiro assado. Bom demais, hein? Mais nossas porções e os cortes de carnes aí. É o que nós vamos estar servindo. Inaugura agora quinta-feira. Inauguro quinta-feira agora, dia 3 de dezembro. Certo. Para estar animando aqui a nossa inauguração, nós contratamos o João Ricardo. Ah, João Ricardo. Gente boa demais, cantor. Nossa, canta muito e toca muito. E todos os dias vai estar aberto? O Beto, nós vamos começar com a quinta, sexta e sábado, só a janta. Certo. É, nós vamos começar. Depois a gente vê o que vai acontecer. Então, como é que chama mesmo? É o Rancho do Marcão. Rancho do Marcão, no centro de Vilá, que você vai se deliciar com aquela comidinha caseira. Quem que não gosta de uma comidinha caseira, aquele feijãozinho, aquele feijãozinho gordo, aquele arroz temperado, aquela, como você diz aí, aquele cupim casquerado. Então, vai estar uma delícia. Isso está à disposição não só do pessoal de Bilá, que também da Aracatuba, Birigui, de toda a região. Isso, isso mesmo, Beto. Vamos estar aguardando aqui o público presente aí, de onde vir, nós vamos estar atendendo. Lógico, é isso daí. E vocês são especialistas... A porteira vai estar aberta. E vocês são especialistas nisso daí? Tenho certeza que vai ser um grande sucesso aí. Está aí, então, mais uma casa de alimentação aí para atender todo o pessoal, não só de Bilá, como toda a região aí. Em breve estaremos fazendo uma visita aí para vocês aí, tá bom? Marcão, então, domingo, que hora está marcado o jogo? Isso. Está marcado para que hora o jogo, domingo? É, está complicado para falar com o Marcão. Está complicado. Mas é isso daí. Está meio difícil, está caindo muita ligação, talvez, de onde ele está, como ele disse, que a internet está caindo bastante, né? Mas um abraço para o Marcão, todo o pessoal do Palmeirinha da Agua Limpa. Então, domingo, o Palmeirinha briga por uma vaga aí, portanto, na final do campeonato aí, da Supercopa de Veterano, empatou o primeiro jogo em um a um contra a equipe do Atlanta, agora recebe o Atlanta em casa. Lá na Agua Limpa, a Agua Limpa que é uma tradição no futebol amador da cidade. Na época do Palmeirinha da Agua Limpa, do Juventus, estava o campeonato amador, que para jogar lá, para ganhar lá, não era fácil, não. Olha que lá, eu te contava, e os times eram bastante fortes, torcidas sempre presentes, como diz o Marcão, né? Hoje, há mais de 100 torcedores lá, que é praticamente a família, né? O pessoal lá da Agua Limpa, os familiares da Agua Limpa, todos eles no campo, né? E ele está ligando, então vamos ver, vamos tentar aí, mas a gente fala com o Marcão novamente aí. Ô, Marcão, agora você está ligando. E aí, Marcão? Poxa vida, me desculpa novamente, cara, está caindo demais a ligação. Mas, ô Marcão, eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa. Você ainda vai voltar a falar outras vezes conosco aqui, dentro do programa Debate Esportivo. Parabenizar a equipe do Palmeirinhas, que está aí. Esperamos que tenha um bom jogo domingo lá, contra a equipe do Atlanta. Devo aparecer por lá para assistir esse jogo. E também quero desejar sucesso para você, para toda a sua família agora aí, para esse novo empreendimento aí, que vocês inauguram, portanto, quinta-feira. Qual o horário da inauguração aí, ô Marcão? É, devido às novas regras da vigilância sanitária, o nosso novo normal, né, Beto? Certo. Nós vamos estar começando aqui os trabalhos às 18 horas. Certo. Podendo ficar aberto no máximo até as 22, né? Ah, certo, certo. Até as 22 horas. Mas tudo dentro do regulamento que exige aí a vigilância sanitária, né, Marcão? Tudo dentro do regulamento, o distanciamento contendo aí as medidas adequadas, o álcool em gel que não pode faltar, a máscara, a luva, faltar se servindo e assim vai. É, e além disso também vai ter, além das deliciosas comidas que vão ter aí, que vai ter aí também, é lógico que sempre vai ter aquele refrigerante, aquela cervejinha, aquele, né, aqueles que é de prática e que vai ter mesmo aí, aí no restaurante do Marcão aí, e de toda a família, tá bom? Um abraço pra você, obrigado, e sucesso aí, hein, nesse novo empreendimento, e boa sorte de domingo aí, contra a equipe do Atlântico. Eu te agradeço aí, tá, pela oportunidade da, o espaço que você tá abrindo aí para o esporte, é muito admirável a, a, a postura da, da, da vossa empresa, da vossa rádio. É, é, obrigado mesmo, fala em nome do, da equipe do Palmeirinha, fala em nome da torcida, os forasteiros, e vamos domingo pra cima dos caras, que nós vamos ir pra final. Domingo pra cima, domingo eu tô lá. Obrigado aí também por estar lembrando do, do nosso novo negócio aqui, pela, pela palinha que você deu. Opa, tranquilo. Te agradeço aí pela propaganda, depois teve que acertar isso aí. Fica tranquilo, domingo, domingo eu tô lá pra assistir o jogo. Tá certo então, Beto, grande abraço aí, obrigado mais uma vez, uma boa noite, fiquem com Deus aí, tudo de bom, viu? Obrigado, pra você também, tá, fica com Deus também, obrigado. Grande abraço, tchau, tchau. Aí falei com o Marcão, diretor da equipe do Palmeirinha da Gua Limpo, caiu muita ligação, porque ele está lá na cidade de Bilac, né, já finalizando o, toda a inauguração do restaurante lá, do Marcão, né, que vai ser inaugurado na quinta-feira, né, e no domingo tá aí o grande jogo aí, entre a, a equipe do Palmeirinha contra a equipe do Atlântico. E no outro jogão também pela série B, será o Real Jussara contra a equipe do Quinino, o Real Jussara venceu o primeiro jogo por 1x0, tá aí, então joga pelo empate, né, e mais contra a equipe do Quinino. Vamos esperar, vamos aguardar esse jogo, esses dois jogos, excelentes jogos, e com certeza vão acontecer. Isso na série B, já na Supercopa, na série C, tivemos aí o primeiro jogo da final, a equipe da Polipestas acabou aí vencendo a equipe do Master Seguro por 5x1, é, deu uma ponta-pé e deu uma grande vantagem aí pra ficar contido de campeão, hein. Agora é domingo, tem um jogo de volta domingo aí, entre o Master Seguro Polipestas, e agora até precisa ver que a comissão organizadora, se tem problema de saldo de gol, ou se a equipe do Master Seguro ganhar de 1x0, vai pros pênaltis, ou vai pra prorrogação, mas depois nós vamos entrar em contato com o pessoal aí pra saber direitinho. Já na série A, nós tivemos também aí a semifinal, nós tivemos o primeiro jogo, a BB venceu a equipe do Atlético Arastatuba por 4x2, e no outro jogo, o Hora Velocímpico goleou o Brahma por 5x0, hein. Rapaziada do Brahma, o que que aconteceu aí? 5x0 pra equipe do Hora Velocímpico. Agora domingo tem um, um, a volta, né. Tá aí, a BB e a Hora Velocímpico joga pelo empate aí, portanto aí, esses jogos aí da Supercopa de Veterano. Falou em tintas, é com a Lameda Tintas, hein, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas, uma em Andradina, em Mirandópolis, Penápolis e em Arastatuba. Em breve, na cidade de Birigui, em Arastatuba. A Lameda Tintas fica na rua Tiradentes, 489, os telefones é 3623-1997 e 99109-7284. Se você quiser ficar por dentro das notícias da cidade do Brasil e do mundo, vá até a Revistaria do Pedrinho. A Revistaria do Pedrinho fica na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto. Sindalco, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas. Sindalco, o braço forte do trabalhador. Presidente, José Roberto da Cunha. Real Bike, venda de bicicleta infantil e adulta com os melhores preços da cidade e da região. E você ainda pode pagar até em dez vezes no cartão, hein? Você vai perder essa grande oportunidade. Natal está chegando aí, vão presentear seu filho, sua filha, sua esposa, sua namorada, até você mesmo, mas todo mundo saindo, pedalando de bike aí, lá da Real Bike, que fica na Avenida Mário Covas, 2599, telefone 3621-1150. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim 298, telefone 3622-5482. Tabata Veículos, compra, vende, carros novos e seminovos, também financia, hein? Tabata Veículos, rua Cristiano Olsen, 1295. E os telefones é 3621-2405 e 99741-7500. Um abraço pro pessoal aqui, né, Gabriel? Tá aqui o pessoal ligado. A Idelina Alão, um abraço. Emerson Silva, grande palmeirense, hein? Um abraço, Emerson Silva. A Ana Sílvia, o Irineu Nakagumi, grande Irineu. Mário Teixeira, São Paulino, grande Marão. A Vânia Renato. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu baixar aqui. A Vânia Renato Santos, que é torcedora da equipe do Palmeirinha aí. Tá aí, Vânia, domingo. Deixa eu pegar, hein? O Beto Marcão, o Zica também, todos do Palmeirinha. O Henrique, o pessoal tá lá em Dibiláquia, acompanhando o programa aí. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui o Beto, pergunto pra ele sobre o tabuleiro. Não deu pra perguntar o tabuleiro, viu? Tá aí, Palmeirinha Guaritos, veterano. Um abraço todo pro pessoal lá, portanto, lá do Palmeirinha da Água Limpa. Seis e cinquenta, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Vamos pegar aqui, né? Tem mais uns jogos que aconteceram nesse final de semana. Vamos ver aqui. Só abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Da Liga Elite. Da Liga Elite, nós tivemos esses jogos no final de semana. O São Rafael venceu Dona Amélia por 4 a 1. Zona Leste, 1. Bem, amigos, 3. Amigos do Arara. É, Hermes Sossilva. Amigos do Arara perdeu o CK por 4 a 2. Bom Sucesso 2, Veta Industrial 2. Unis do Gole 5, Inter 2. Regina 1, Cadillac 0. Ó o pessoal do Regina, hein? Santa Cruz 2, Monte Rei 3. Portanto, aí os jogos. A classificação, temos aí no Grupo A. Vamos aqui no Grupo A, vamos aqui. Aí no Grupo 1. Bem, amigos, lidera com 15 pontos. Segundo, CK com 10. Terceiro, Cadillac com 10. Em quarto, Monte Rei com 9. Em quinto, Veta Industrial com 8. Em sexto, Cristal com 7. Em sétimo, Dona Amélia com 6 pontos. Já no Grupo 2, o Bom Sucesso lidera com 14 pontos. Em segundo, Regina com 12. Em terceiro, Unidos do Gole com 12. Em quarto, São Rafael com 5. Em quinto, Santa Cruz com 5. Em sexto, Amigos do Arara com 4. Em sétimo, a equipe da Zona Leste com 4. Com apenas 1 ponto. Mais e mais para o final de semana. Nós vamos dar os jogos desse final de semana da Liga Elite também. O campeonato está bem equilibrado, bem disputado. Olha, cada jogão que está acontecendo, que eu vou te contar que não é fácil não. Bem, falamos aí sobre o suporte local. Vamos bater um papo, falar sobre o que rola hoje também no time do futebol brasileiro. E vamos começando a falar do Flamengo. Flamengo que joga... Caiu aí. Flamengo que joga esta noite aí pelo campeonato pela Libertadores, né? Então, está aí. Vamos lá. O Flamengo e raça decide, portanto, hoje uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Após o empate de 1 a 1 no jogo de ida na Argentina, as equipes voltam a enfrentar. O jogo é hoje às 9h30 da noite no Maracanã. Para se classificar, o Flamengo precisa de vitórias simples ou de um empate sem gols. Já a equipe do Racing, para seguir na competição, é necessário vencer o jogo ou conseguir um empate por dois gols ou mais. Desde a partida de ida, o Flamengo teve uma rara semana cheia de treinos e se preparando para esse jogo. O Racing, né? Que jogou no sábado pelo campeonato argentino. Portanto, está aí o jogão de hoje às 9h30 da noite. Flamengo aí buscando uma vaga na Libertadores. Quem também joga hoje é o Santos, né? É, o time da Vila entra em campo logo mais. Santos enfrenta o LDU, portanto, hoje, daqui a pouquinho, às 7h15 lá na Vila, no jogo de volta das oitavas e final da Copa Libertadores. O Santos venceu a partir de ida por dois a um na altitude de dois mil oitocentos e cinquenta metros de Quito, lá no Equador. E agora, larga em vantagem no placar para o confronto de volta, já que pode até perder, desde que seja de um a zero, por causa do critério de gols marcados fora de casa. A equipe que não vai ser acomodada pelo Teco Cuca, né? Teco Cuca, que realmente fez novos exames e acusou novamente de Covid. Não vai estar o Cuquinha, seu irmão, mas está aí o time que segue invicto na competição aí. Seis vitórias e um empate, além de 100% como visitante. Do lado do LDU, também deve ter força máxima para tentar reverter esse placar. Portanto, aí a Fox Sport mostra esse jogo ao vivo, daqui a pouquinho, às sete e quinze da noite. Para lá do Corinthians, o Corinthians está aí também. O Corinthians, o goleirão Cássio, foi julgado, portanto, ontem à noite pelo STJD, foi julgado e pegou aí um jogo de suspensão pela expulsão na derrota de dois a um para o Ceará, dia 11 de outubro. Como já comprou automática, ele está liberado aí, inclusive, para jogar aí quarta-feira, amanhã, quarta-feira, às nove e meia da noite, contra a equipe do Fortaleza pelo Brasileirão. Bruno Mendes, por sua vez, recebeu gancho de dois jogos. O zagueiro foi julgado pelo Cartão Vermelho, recebido na vitória do Corinthians de 1 a 0, sobre o Atlético Paraná, no dia 14 de outubro, quando agrediu o jogador Renato com a bola fora de jogo. Portanto, aí as novidades da equipe do Corinthians, que está aí, então, tendo aí o Cássio já pronto para se jogar. Falamos do Corinthians, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Verdão aí. O Palmeiras também que está aí, bem na Libertadores. Mas o zagueiro Gustavo Gomes, do Palmeiras, foi suspenso por dois jogos pelo Superior Tribunal da Justiça Deportiva, na manhã de hoje, e deve desfocar a equipe no Clássico Domingo contra o Santos, marcado para as quatro da tarde na Vila Belmiro. Esse jogo que é válido aí pela vigésima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro foi julgado no artigo 258 de assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código. E poderia até ter pego seis jogos de suspensão. O Palmeiras ainda analisa se vai entrar com um efeito suspensivo para liberar Gustavo para o Clássico desse final de semana. Está aí, falando do Palmeiras, vamos falar do São Paulo agora, do tricolor paulista que está com a bola toda aí, o São Paulo, hein? É, São Paulo está com a bola toda. O técnico Fernando Diniz tem a chance de atingir um feito especial na sua carreira de técnico na próxima quinta-feira. Caso leve São Paulo a vitória de Ando e Goiás às sete da noite, fora de casa, em jogo atrasado, a primeira rodada. Diniz será líder isolado brasileirão pela primeira vez. Em dois mil e dezoito, quando dirigiu o Atlético Paraná, Diniz conquistou a liderança na primeira rodada brasileira daquele ano. E, acordo com o levantamento do espião estatístico, no entanto, não foi de forma isolada. Após o olhar Chapecoense por cinco a um, o clube paranaense ficou na frente pelo saldo de gols. Pelo São Paulo, o técnico já tem seu melhor desempenho na Série A, com cinquenta e nove por cento de aproveitamento dos pontos conquistados pelo tricolor em trinta e sete jogos disputados aí na competição. Portanto, aí, a equipe do São Paulo, portanto, aí, tendo a grande chance, a grande oportunidade de assumir aí a liderança do campeonato brasileiro. Diniz, como disse, né? E ontem, nós tivemos três jogos ontem. O Grêmio venceu o Goiás por dois a um. E o Vasco da Gama, que situação está o Vasco, hein? O Vasco perdeu em casa para o Ceará por quatro a um. Está na zona de rebaixamento. Está complicada a situação do Vasco da Gama. E o Fluminense também, em casa, empatou com o Bragantino aí em zero a zero aí. Portanto, aí, sim, carioca. E o Vasco e o Fluminense, está aí. Situação complicada para os dois aí, hein? Está complicada para os dois aí. Mas está aí, então. Está aqui o José Mário. Está aqui mandando boa noite e tal. Manda um abraço para o pessoal do Juventus da Água Limpa. É, então, até eu falei do Juventus da Água Limpa. Tem o Palmeirinho da Água Limpa, o Juventus da Água Limpa. Isso há uns anos atrás, eu era garotinho ainda, né? Que tinha... Era difícil jogar com o Palmeirinho do Juventus da Água Limpa. Era dois de maço aí, no Campeonato Amador da cidade. Falava que ele jogava na Água Limpa. Contra o Juventus, contra o Palmeiro da Água Limpa. Vou te contar, hein? Só tinha craque. O Campeonato Amador daquela época era refinado, hein? Só tinha craque no Campeonato Amador daquela época. Então, está aí. Um abraço, viu, José Mário? Para todo o pessoal aí do Juventus da Água Limpa aí. Manda notícia para a gente aí. Fala como é que está a equipe do Juventus aí. Vamos bater um papo um dia. Vamos entrar no ar para falar aí sobre a equipe do Juventus, tá? Entre em contato conosco aí. Vamos falar do Juventus aí. Vamos colocar você ao vivo também para bater um papo aí, falar um pouquinho do Juventus da Água Limpa aí. Juventus da Água Limpa de sábado. O time joga de sábado, esse Juventus da Água Limpa. O que ele está dizendo aqui, Juventus da Água Limpa de sábado. Então, o time que joga aos sábados. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Juventus da Água Limpa. José Mário, entre em contato com a gente que a gente vai colocar um dia você ao vivo aí para falar também do Juventus da Água Limpa aí. Como o Marcão falou aí, da equipe do Palmeirinha da Água Limpa aí, que está aí, que domingo aí tenta aí a sua classificação para a final da Supercopa de Veterano. Bom, agora são dezenove horas, né? Dezenove horas. Estamos aí chegando ao final de mais um programa debate esportivo. Agradecer a você que sempre tem nos acompanhado, sempre nos assistindo, né? E eu quero só agradecer, dizer que em breve nós estaremos sorteando aqui para vocês que nos acompanham, essa linda caneca aqui do programa debate esportivo, hein? Essa linda caneca do programa debate esportivo. E fica sempre ligadinha acompanhando o nosso programa. Bem, se vocês estiveram conosco até agora, muito obrigado. Uma boa noite a todos, né? E até amanhã, se Deus quiser. E ele quer com certeza, às dezoito e vinte, com mais um programa debate esportivo. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.